Aí a gente vem, faz um vídeo, uma máquina dessa, o cara trabalhando, aí a gente bota a legenda. Olha o talento do cara. Aí vem um cara que nunca nem entrou na cabine de uma máquina, não sabe porra nenhuma de máquina. Aí diz, eu não vi talento nenhum. Não vê mesmo não, pô. Invejoso não vê talento, nem tem, nem vê nos outros. O negócio dele é rebaixar o próximo. Ele nunca tem talento, ele não vê talento em ninguém. Aí você pega e faz um vídeo, o cara enchendo o caminhão ali, ou fazendo a estrada na carregadeira, ou trabalhando na PC aqui. Aí a gente bota na legenda, olha o talento do cara. Pois é, aí vem o Invejoso lá da Baixa da Égua e diz, eu não vi talento nenhum. Vê não, porra, enquanto tu tiver inveja, tu não vai ver talento em ninguém, nem tu mesmo. Tu nunca vai ter talento e nem vai ver nos outros. E nunca vai trabar em máquina. Tchau, tchau. Tchau, tchau.